Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos E olhando para os que estavam ao seu redor, Jesus disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe O Evangelho de hoje, meus amigos, minhas amigas Mostra que para Jesus, mais importante de qualquer tipo de laço Seja parentesco, nacionalidade, é o laço da fé Aqueles que vivem a mensagem do Evangelho são aparentados, são achegados a Jesus Então, não importa qual é a nossa nação, não importa qual é o partido ou qualquer outra coisa O que importa é seguir a Jesus Cristo Amém